Queridos filhos e filhas, neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Nosso Senhor, Jesus Cristo, Chagas dolorosas e gloriosas, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, nós estamos nessa oração itinerante, contínua, permanente, nessa sétima quinta-feira eucarística, pedindo, diante de uma crise moral, política, econômica, naquilo que mais atinge a pessoa, ajudai-nos a superar a crise financeira e sabemos que isso não é num passe de mágica, isso não se dá, se não com discernimento de Deus e acabamos de celebrar domingo, Pentecostes, a efusão, o derramamento do Espírito Santo, não como no atos dos apóstolos, algo do passado, mas que eu e você somos chamados a vivenciar a ação do Espírito Santo sobre nós, a ação do Espírito Santo que move o Papa Francisco, nesse apelo que ele fez, tão necessário, tão necessário, que é da paz, da comunhão, só o Espírito Santo para suscitar neste homem, conseguir dialogar em meio a povos, raças, nações, recentemente na Filipinas, foi proibido como a intolerância de se ter no espelho do carro, como muitos de nós temos, um crucifixo, é proibido, é multado, é lei, vivemos um tempo e sabemos mesmo no Brasil que é preciso paz, paz, paz porque se mata pessoas como nunca, se mata sem se declarar guerra, se deixa do lado e sabemos de estados, cidades pequenas e grandes, a insegurança, então a paz que o Papa Francisco pede, não pensemos que é só no Oriente Médio ou no Estado Islâmico, essa paz que ele propõe para rezarmos hoje e nós simbolicamente o fizemos, mas somos chamados a levar as preces, é a paz que vem na nossa cidade, nos nossos bairros, nas nossas esquinas, a paz para os teus filhos, para os teus netos, pelos meus familiares, o Espírito Santo, que suscita esse imenso caos que vivemos no Brasil, a Nossa Senhora nesse movimento eucarístico e Mariano que o propus, e é uma proposta de todos nós, rezarmos para que o Brasil encontre o seu rumo de superação, não dá para estagnar, não só é injusto, como é algo inadmissível uma nação, não progredir, o Espírito Santo, que como hoje a liturgia nos coloca, de forma muito clara, e eu diria que a dobradiça, entre o Evangelho e a primeira leitura, felizes todos os que respeitam o Senhor, repitam comigo, felizes todos os que respeitam o Senhor, como nos foi proclamado na leitura de Tobias, e se alguém lembrar, é uma leitura sistemática, mas quem já leu, até comigo o livro de Tobias, na leitura orante, Tobias, que foi dado a matrimônio a uma mulher, que inclusive os fariseus lá na frente, usarão na casuística, se uma mulher, casa-se com sete homens e não tem filho, no reino dos céus, vai pertencer para quem? Esse é o fato, e Tobias, recebe a intervenção do arcanjo Rafael, quem o visita, é o arcanjo Rafael, que caminha com ele, em direção, felizes os que temem o Senhor, feliz a nação, feliz o povo, feliz os que respeitam, e se você observar na primeira leitura, o que é que faz os cônjuges? Sabemos que Sara, sete já tinha sepultado, antes de se deitarem, mesmo dado em casamento, conforme a lei, se ajoelham do lado da cama, o que deveriam muitos casais voltarem a fazer, rezar, antes de coabitarem, os noivos, já casados, rezam, glorificam a Deus, louvam a criação, desde Adão e Eva, e pedem a Deus a graça de envelhecerem juntos, de novo, ecoa o salmo, felizes todos os que respeitam o Senhor, e aqui será, que não seria o segredo da felicidade de muitos casamentos? não digo, no ato de coabitar, que é natural e é divino, mas todas as noites, o casal se ajoelhar do lado da cama, se ajoelhar e rezar, e agradecer a Deus, o dom da vida, será que, esse respeitar o Senhor, não nos faria mais comprometidos? não rechaçaria, toda e qualquer, atuação do inimigo, para distorcer a família, mais do que a família, o pacto nupcial, parece-me que, o caso de Tobite, ou Tobias, na intervenção do arcanjo Rafael, seria o segredo a muitos casais, rezem juntos, dobrem os joelhos juntos, todos os dias, e se isso acontecer, dias em que houver brigas, e não, e não me diga que não tenho, no dia em que houver insatisfação, o dia em que acontecer mal-estar, vai se realizar, aquilo que Paulo disse, que a noite não chega, não chegue no coração do ser humano, com mágoa, isso é respeitar o Senhor, e quantos casais, me refiro, não nem estou falando família, estou falando marido e mulher, ficam dias, semanas, meses, dormindo até na mesma cama, curtindo, ressentimentos, frustrações, mágoas, se fizesse o que diz a primeira leitura, rezar, certamente, passaria pelo perdão, ninguém, dormiria, na mágoa e ressentimento, não está ali o segredo, da longevidade, da maturidade, da graça, de um casal, poder envelhecer junto, de forma, sadia, não estou dizendo, que não vão ter problemas, eu os tenho no meu sacerdócio, essa noite, tive uma noite agitada, acordei quatro da manhã, mal consegui dormir, por razões, pessoais, uma noite agitada, com sonhos, tenebrosos, perturbado, assim, vocês também tem os seus, e não tenho medo de dizer, como que nós enfrentamos isso, aprendamos de Tobias, jurado de morte, seria mais um esposo morto, respeitou o Senhor, não seria isso, o respeitar o Senhor, que nos faria, amar a Deus, sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda força, gente, olha a palavra, força, força, significa o movimento, de dentro para fora, eu quero amar Deus, não é só, eu amo a Deus, amou, ou palavrinha, sem peso hoje, sem peso, tem gente, eu amo cachorro, eu amo gato, eu amo, o que quer dizer isso? Amo por conveniência, por quanto tempo? Amo, as músicas que você escuta, amo, é uma sofrência terrível, de gente que ama, entre tapas e beijos, ama num copo de pinga, ama não sei aonde, ama não sei, amor, o que é esse amor? Isso é paixão, e paixão não é suficiente, paixão é transitória, paixão é cegueira, paixão, isso não é, por isso, o Shema Israel, os que os judeus, colocam, nas portas, Jesus deixa claro, num diálogo, é amar a Deus, de todo o coração, então, é um movimento, é um exercício, é um esforço, amar, com toda a força, olha a palavra força, e aqui não é força física, é força de vontade, é força de desejo, e amar o próximo, você percebe que, isso, nos faz com que, possamos proclamar, felizes, os que respeitam, ao Senhor, você percebe, por onde, entra a paz, no mundo, por onde, entra a paz, na família, onde, entra a paz, no casamento, onde, entra a paz, em nossa vida, percebeu, que até, as nossas noites, traiçoeiras, como as tive, e vocês também, tem as suas, a gente pacifica, na oração, na certeza, faz toda a diferença, meus irmãos, a liturgia de hoje, nesse jogo, de palavras, entre Jesus, e um homem, muito sabido, e aqui, caminho para o final, nós temos Jesus, o mestre, mas do outro lado, também tem um mestre, da lei, e se você, puder ler, mais uma vez, o evangelho, você vai ver, que eles, acabam repetindo, a mesma coisa, este, faz a pergunta, o mestre, da lei, pergunta, ao mestre Jesus, o mestre Jesus, responde, o mestre da lei, confirma, e o mestre Jesus, confirma, é, mas é até engraçado, porque um fala, outro repete, outro repete, outro fala, é que está aqui, olha, o segredo, não está, na palavra, está no final, que Jesus diz, você já sabe, Jesus disse, muito bem, você, está certíssimo, mas ainda, falta alguma coisa, você não está longe, você está no caminho certo, então siga, saber a verdade, ainda não é, o todo, da nossa vida, saber a verdade, ainda não é o suficiente, saber a verdade, é estar perto do reino, mas ainda não é o reino, é o começo, ou, um passo a mais, para a caminhada, para nós, não está longe, o reino dos céus, mas também, não chegamos nele, é preciso, prosseguir, é a verdade, vivida, é a verdade, praticada, é a verdade, estabelecida, amém.